A Marvel tá devendo filmes estrelados por super heroínas, mas Capitã Marvel tá vindo por aí e ainda pode rolar filme solo da Viúva Negra. Bacana, hein? Mas a gente descobriu que os estúdios podem estar preparando um filme das Vingadoras no futuro. Lógico, não pode preparar uma coisa que já passou, não dá, né? Ah, não, 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 não. Vingadoras? O que que é isso? Mega metralhadora. É a Mulher de Ferro, é a Mulher Hulk, é a Capitã América, coisa louca. Vai ser bacana, eu ia gostar de ver um filme desse. Mas vamos lá, vamos lá, eu vou explicar. Só lá dentro pro editor aí, bota a metalhadora. Por quê? Porque sim, Zeco! Meninas Trunks, Peter aqui. Se for procurar nos quadrinhos, não faltam super heroínas pra você encher um super grupo, né? Hehehe, boy. Pô, Miss Marvel, Mulher Invisível, Tempestade, Vampira, Mulher-Aranha, Garota Esquilo, que tem muito, tem muito. Ih, olha, coisa louca. Mulheres? E a Marvel já colocou aí uma seleção de pesos no cinema. É Vespa, Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, Valkyrie, Shuri, Maria Hill, Gamora, tem muita gente. A lista é grande. E ainda tem Capitã Marvel chegando pra dar umas bolachas no Thanos. Vai acontecer, vai acontecer. E deve ser bom dar uma bolacha naquela bochecha roxa, gigante. Não! Vai ser bom pra caramba. Enfim. Mas não faz isso não, é muito feio. Violência é feio, é coisa louca. Ó, nem sempre. Mas se juntasse essa mulherada toda aí pra formar as Vingadoras, né? Mega metralhadora. Ia ser um bando de pagode maneiro. Hehehe, boy. Com a Vespa no comando, hein? Como já aconteceu várias vezes nos gibis. É exatamente isso que o estúdio tá avaliando agora. Esperei tanto tempo. Mas antes de falar sobre isso, queria pedir pra você curtir o vídeo. Voltei a pedir, pedi. Pedi pra você curtir no Old Fashion, né? Porque tava muito tempo sem fazer assim, de repente... Consola a galera aí. Mas enfim, não esquece, hein? Não esquece, ajuda muito. Vamos lá. A ideia de fazer um supergrupo só de mulheres, cara, tem circulado nos bastidores já faz muito tempo. Mas foi levantada de novo pelo Peyton Reedy. O cara tem que ter Peyton pra falar isso aí. Diretor de Homem-Formiga e Vespa, o cara. Ele acredita que a hora é essa. É, aqui ó. Tô vendo meu relógio. Horrível, horrível, horrível. Já tem elenco suficiente e ele tá disposto a dirigir o filme. Não é um carro, né? Dirigir o filme se a Marvel concordar. Quem também topou na hora foi a atriz Evangeline Lillie. Aquela do Lost lá, que fez a Vespa, né? Filha do Homem-Formiga, inclusive original. Evangeline já tinha avisado antes que não queria um filme solo da Vespa. Mas quando soube que podia rolar um filme das Vingadores, ela balançou, lógico, né? Ela falou assim, só não pode Terence ser decida porque mata a Vespa. Eu falei, não, isso ela não falou, tô brincando. É uma piadinha ruim. Evangeline, ela é modesta. Ela acha que a Capitã Marvel seria uma escolha melhor pra liderar essa equipe. Até porque ela é uma capitã, né? Capitã Marvel, né? Capitã Marvel, né? Mas o Peyton Reed falou que não, que tem que ser a Vespa. Ele disse o seguinte... Eu acho que Hope Van Dyne é uma líder muito decisiva e uma estrategista. Além de ser uma cientista brilhante. Então ela preenche vários requisitos necessários para comandar os Vingadores. Fecha aspas. No caso, as Vingadores, né? Nos quadrinhos vale dizer que existe uma rotação de líderes na equipe. Ao tempo todo, tipo menudo, sabe? Geralmente escolhido por voto e a Vespa já comandou o grupo assim diversas vezes e mostrou o valor dela. Não tem essa de só o Capitão América e o Homem de Ferro comanda, não. Não, não tem. Também lembrando que a Vespa é uma das fundadoras do grupo nos gibis, né? E uma das integrantes mais constantes. Está sempre nesse grupo. Então eu acho que sim. A Vespa não só pode entrar para os Vingadores no cinema como ela deve. E poderia até liderar a equipe com tranquilidade. Acho que ela tem essa condição sim. Tem que ter pulso para comandar aqueles caras lá. Eles são difíceis. Tiveram dois filmes juntos e os caras já se pegaram na porrada no terceiro. Você viu isso, né? Foi cada um para o lado. Coisa louca, né? É osso comandar aquilo ali no cinema. Mas a Vespa que a gente viu na telona também não está para brincadeira. Agora, um time só de Vingadoras? Será que rola mesmo? Esse é um sonho que a Tessa Thompson, a Valkyria do Thor Ragnarok, já tinha inclusive levantado no ano passado, durante a estreia do filme. Ela se juntou com outras atrizes da Marvel e levou esse pedido para o chefão dos estudos. Quem é? Quem é o chefão? Kevin Feige. Fecharam com a Valkyria todo o elenco feminino de Guardiões da Galáxia, ou seja, Gamora, Mantis e a Nebulosa, mais a Viúva Negra e até a Capitã Marvel que nem tinha começado a filmar ainda. Formou aquele coletivo de peso ali e foram bater na porta do Kevin. Segundo a Tessa Thompson, a Valkyria de novo, o chefão da Marvel, ele ouviu a proposta dela. Os cara chegou, deu violão, tomaram um chazinho, né? E a proposta era de um filme que juntasse toda essa mulherada toda aí numa aventura só. E o cara ficou interessado. Mulheres? E por que que não ficaria? Na verdade, bacana. Se o filme só não tava funcionando pra personagem feminino, por que que não? Um monte de mulher não vai funcionar. Uma mulher já é bacana, mais de uma mulher é muito melhor, na verdade. Sem dúvida. Só tem heroína maneira. Aí seria muito legal ver elas aí trabalhando uma do lado da outra. Só precisa arrumar uma explicação muito boa pra deixar os homens de fora. Porque isso é feminismo, hein? Cuidado, hein? Que coisa louca, hein? Porque assim, cara, por que partir pra uma treta forte e não chamar um Hulk? Um Thor? Um homem de ferro? É pra dar uma mãozinha lá e forçar um pouco a barra. Não, não, não. Você não pode ir, não, cara. Porque hoje é dia das mulheres. Deixa com a gente. Não dá, né, cara? Qual é dessa gente? Claro que a explicação aí pode ser uma coincidência qualquer. Calhou dessa mulherada, tá toda, de repente, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E não deu tempo pra chamar os aliados, os homens. Então vamos lá, vamos mulherada mesmo. De repente elas tão lá, cara, comendo rosquinha no chá de panela e, pô, né, pode ser. De repente vão todas juntas. Não deu pra chamar. Tava quebrado o walkie-talkie delas lá. Mas vocês sabem como são esses roteiristas, concorda, cara? Às vezes falta imaginação pros caras e os caras usam essa que eu falei agora no chá de panela mesmo. Ah, Beto, um filme de Vingadores eu não vejo não. Quero acabar com um filme de macho, é? Lalalalalala. Mano, cara, o que você vê ou não no cinema é decisão sua. Você vê o que você quiser. Mas eu tô te dizendo, fazendo direito esse filme pode dar certo, rapaz. Tô te falando. Nos quadrinhos já rolou a A-Force, uma equipe de Vingadores que só tinha mulheres. A revista durou mais de um ano nos Estados Unidos. Juntava Medusa, Capitã, Marvel, Mulher Hulk, Singularidade, Cristal e a Nico Minoro dos Fugitivos lá. Elas formaram um grupo numa realidade paralela durante as Guerras Secretas, aquelas de 2015 lá. Mas depois essa equipe continuou no universo Marvel tradicional porque foi sucesso. Se a gente vai mesmo ver um filme das Vingadores no cinema, aí cara, é algo que agora só depende do Kevin Feige. A fase 4 da Marvel não tá definida ainda e ainda existem muitas possibilidades passando na cabeça de todo mundo. Parece até um Doutor Estranho analisando o futuro, mas depois de 2019 tudo é possível no cinema e a gente vai ficar de olho por aqui. Lógico, pra isso você tem que estar inscrito, tô te falando. Qualquer momento pode ser essa notícia, eu quero passar pra você isso aí. Sempre com uma analisinha de história e quadrinho por cima, pra ficar legal, pra ficar bonitinho. Obrigado de verdade, não esquece o like, vai me ajudar muito, hein. Quer mandar alguma sugestão? É lá no meu Instagram Petjota, não esquece, hein. E olha só, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui. Se por acaso você é inscrito, aí basta você clicar no sininho que você vai estar com o pacote completo. Vai sempre ser avisado, sempre vai ficar por dentro de todo o conteúdo nerdisco aqui do Truba, hein cara. Conto com você, até a próxima, valeu, fui! Pega a metralhadora! Ah, chega!